Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao nosso curso de Teoria Literária 1. Estaremos com vocês ao longo desse período, discutindo, problematizando, trazendo alguns exemplos e dialogando com vocês aqui nas nossas videoaulas, pelo projeto UAB, e também direcionando vocês para as discussões que devem ser feitas, os trabalhos, as leituras, a visualização de vídeos pelas plataformas da internet e também pela nossa mediateca em relação aos conteúdos que nós vamos trabalhar. Quando nós pensamos em teoria literária, nós temos que pensar que a teoria é algo que a gente está dialogando no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o que fala Platão? Platão é um dos grandes nomes quando a gente pensa em trabalhar a questão da teoria literária e é um dos primeiros nomes que normalmente é citado, dentre vários outros, para pensar a ideia do que seria a teoria e como que a gente poderia pensar ela dentro da literatura. Aqui no nosso material é um e-book que está disponível na nossa mediateca. Então, para início de discussão mesmo, eu vou ler um trechinho do que fala o Platão. Então, ele vai dizer o seguinte, Isso está na República, né? E é um material que nós já disponibilizamos para vocês, né? Tem um exercício no final dessa unidade que nós estamos sugerindo, né? Que é a parte que vocês vão estudar e vão verificar o conhecimento adquirido, né? E vão levantar ali as dúvidas e a gente estará depois nas webconferências discutindo com vocês essas questões que foram levantadas. Platão aqui, ele está dizendo o seguinte, né? Isso que ele está colocando, ele está falando que esses amigos dos poetas que não praticam a poesia são aqueles que leem a poesia ou aquelas pessoas, por exemplo, que veem uma novela, né? Essas novelas que nós temos aí nos canais de televisão, elas, antes de serem aquilo que nós estamos visualizando, elas inicialmente são texto. Elas foram escritas, elas foram pensadas, os personagens, né? Foram produzidos, toda aquela temática que aparece, toda a cena, o tempo cronológico que é abordado, as situações, né? De conflitos, de clímax que aparecem ali, tudo isso vem de um texto pré-elaborado. E esses amigos da poesia, que podem ser os amigos dos romances ou então das novelas, que nós falaremos na outra unidade, eles são exatamente os teóricos, aqueles que vão pensar e vão falar sobre essa produção literária e como que ela se dá para poder estudá-la, né? E para que as outras pessoas, então, que não têm esse conhecimento e que têm o desejo de conhecer ou têm a necessidade por uma questão de fazer profissional, precisam conhecer. Então, nessa primeira unidade, nós estamos tratando exatamente disso, como que nasce esse conceito de teoria para a produção literária. Nesse sentido, nós disponibilizamos para vocês um diálogo bastante interessante e pertinente que está disponível na nossa midiateca. Nós estamos sugerindo, inclusive, um vídeo no YouTube, né? Que é a importância de se perceber como que nós vamos fazer, então, essas leituras e como que nós temos a compreensão, como que nós vamos fazer o manejo disso tudo, né? Que a gente lê e como que nós vamos, então, filtrar aquilo que a teoria diz que é condizente para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para o grupo no qual nós estamos inseridos e aquilo que nós, dentro da teoria, né? Ou seja, aqueles leitores, né? Os amigos dos poetas, conforme disse o Platão, aquelas pessoas que estão no meio universitário, que somos nós aqui professores e vocês também, discentes, né? Que já estão, estamos aí nos ambientando, né? Em relação a essas discussões do fazer literário e como que nós vamos, a partir, então, dos artigos, dos livros, né? Dos materiais elaborados, né? Como esse que nós temos aqui, vocês estão vendo aqui na bancada, os materiais físicos que nós estamos usando e que nós disponibilizamos para vocês. Como que nós vamos, então, conceituar essa literatura? Nessa primeira unidade, então, o importante e o nosso principal objetivo é apresentar essas possíveis teorizações, a dinâmica, como elas vão acontecendo e como que surgem, então, essas teorias, né? Para definir o que seria a literatura, né? Na seção 2 da nossa unidade, nós temos algo que é bastante interessante, que vale a pena comentar aqui, que é o exercício teórico versus preconceito, né? Então, por que que nós julgamos que determinado texto, ele tem um valor literário do ponto de vista da teoria? Por que que nós, professores, né? Escolhemos determinados textos e por que outros textos não serão escolhidos? Então, dessa forma, né? Essas definições, né? E essas preocupações desses amigos do poeta, como chama o Platão, eu, amigo do poeta, que não produzo poesia, mas penso a teoria literária, leio sobre a teoria literária, leio a produção literária, os romances, as novelas, as crônicas e as poesias, e vou discutir isso, né? De que maneira que nós vamos, então, juntamente com outros profissionais desse fazer, que têm essa preocupação de observar como que é feita essa produção, de que maneira, então, que nós estamos pensando esse material? Se ele tem algum valor para a nossa sociedade, se ele atende as nossas necessidades e os nossos anseios de leitura, e de que maneira, então, que a gente pode pensar isso, né? Como um material que é válido, por exemplo, para discutir aqui com vocês nessa disciplina. Então, a nossa preocupação nessa primeira unidade é trazer de forma, assim, bastante bacana, né? Interagindo com vídeos, com o nosso e-book, com o livro sugerido, né? Que nós estamos com ele aqui na bancada também, e com toda a preparação da disciplina, juntamente com os demais profissionais, de pensar e problematizar essas questões. Fica como sugestão aqui nessa primeira unidade, né? Para efeito de compreensão um pouco mais apurado, um pouco mais perceptível, de como que nós vamos enxergar essa teoria literária, e como que nós vamos, então, refletir a partir de alguns textos. Também as funções da literatura, né? A gente pode dizer, por exemplo, que o artista, ele vai verificar algumas coisas que ainda não foram produzidas. Então, por isso que a gente pensa, por exemplo, que alguns autores, né? Eles estão à frente do nosso tempo. Então, eles produzem determinadas coisas que geram um impacto social a partir da visualização, da leitura desses materiais. Pensando, por exemplo, no enredo de um filme, né? Por que o filme seduz tanto, né? Por que, por exemplo, que a sequência de heróis ou de anti-heróis seduz tanto milhões de jovens ao redor do mundo? Porque há uma preocupação teórica em verificar como que esse texto é produzido e de que maneira que ele pode gerar determinado impacto ou não nesse grupo social, nesse grupo comunitário. Então, a nossa primeira unidade, ela se preocupa com isso, né? E ela vai, então, trabalhar exatamente esses conceitos. Fica a nossa sugestão para a leitura dos materiais que estão na Mediateca, a leitura do nosso e-book. O outro e-book auxiliar é uma novidade que nós temos nessa disciplina e também o nosso livro, né? Que vai versar sobre a questão da teoria. Então, é isso. Espero que vocês aproveitem bem as leituras, né? Visualizem mais de uma vez ou duas, discutam entre vocês mesmos, né? Quais foram as questões que vocês conseguiram levantar e perceber na visualização dos vídeos, né? E nos encontramos, então, posteriormente para outras discussões. Até mais. Bons estudos. Bom trabalho. Boa leitura. Boa customer. Boa leitura. Legenda Adriana Zanotto